Bem, bom dia, tarde e noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Esse vídeo aqui é um FV, filosofia viva, filosofia marginal. E esse tema aqui é inspirado em alterações humanas, tá? O título é bem provocativo, mas ao mesmo tempo é interessante. É um debate filosófico, tá? Não gosto de fazer clickbait. Acho que talvez seja um pouco, né? Porque o título é monstros, também choram. É bonito, é um título poético. E primeiro eu vou definir, né? De maneira mais ou menos genérica o que seria um monstro. E depois entender o que é um monstro sentimental, né? Por assim dizer. É inevitável, tá? É... Não posso dizer. Eu interagi com diversas pessoas durante a minha vida inteira, sabe? E... As pessoas mais monstruosas, às vezes, são as mais humanas. É meio ambíguo, na verdade. Porque a humanidade, a fragilidade, as características mais... Comuns. E algumas outras características também, diversas, elas geram ações, né? Ações no sentido de tomadas de visão de mundo mesmo. Mas tomadas práticas, na verdade. Ações práticas. Bastante desumanas, né? Num sentido mais... Não desumano, no sentido último, né? Tem que segmentar um pouco sobre o que seria um monstro, né? Então, pra mim, um monstro seria primordialmente, primariamente... Pra você ser monstro, você necessariamente tem que ser humano. Pra você ser um monstro, você tem que ter a qualidade humana junto. Que não é humano, não é monstro. Animais não humanizados, ou no caso instintivos, ou no caso naturais. Que não tenha discernimento ou consciência. Ou aquilo que a gente entende por humanidade, como razão, reflexão, crítica, né? Pensamento mais profundo. Não pode ser entendido como monstro. É só instinto, é só natureza. Talvez você pode ficar até irritado, mas... A violência, a bestialidade, não é negativa. Tá? Então animais selvagens não enquadram, de maneira alguma, com monstruosidade. Por mais que filmes façam caricaturas de animais selvagens com monstruosidades, eles não são, são naturais. Alguns animais são mais inteligentes. Alguns animais vivem socialmente. Principalmente os mais próximos da gente, os primatas mesmo. Fonzes, orangutangos, gorilas. Entre outros. Mas, além desses animais, que são... Sociais, né? Por assim dizer. São mesmo, né? Ali você percebe o germe do... Da fragilidade existencial. O animal que se torna monstro, ele tem que, de algum modo, apresentar a consciência da sua ação. Consciência da sua escolha, né? Monstros natos, por exemplo, sociopatas ou psicopatas, é ambíguo. É ambíguo porque eles não têm tanta escolha. No sentido... Eles têm escolha no sentido de discernimento, né? Ou no sentido de, talvez, entender o que é o certo e o errado, segundo o que é vigente na sociedade. Mas, por eles não sentirem-se tais quais os outros humanos, por características ali de sentimento mesmo. Porque eles não sentem a mesma coisa. São outras perspectivas, né? Então, em certo sentido, eles têm um pequeno... São... Não é bem redimir a pessoa, mas, de algum modo, eles são redimidos. Redimidos pela própria natureza. Uma outra coisa que também é redimido pela natureza é a monstruosidade contextual. Que é quando você não tem escolha e o sofrimento te destrói. No sofrimento te destrói, até certo ponto, você tem ali uma justificativa, um contexto onde a sua monstruosidade, que é ações destrutivas violentas, né? Que tendem a serem brutais para com os outros ou com o mundo, né? São, em parte, amenizadas, entre aspas, né? Por essa complexidade. Um ser humano em necessidade, em desespero, ele não é monstruoso, né? E aí que tá o ponto. Ele é vítima, em certo sentido. Aí tem que balancear o que é vítima e onde a vítima se torna alguém gratuitamente destruidor ou egoísta. Então, monstro tem uma característica muito pontual, tá? Pra ser um monstro, assim, estrito senso. Estrito senso no sentido de inquestionável ou com uma pureza maior. Então, uma das características... Chamada de spam solar. Uma das características básicas de um monstro, então, é... Primeiro, ele não pode ser naturalmente tender pra isso, tá? Porque isso é um argumento que faz com que a monstruosidade dele seja... Apesar de eu falar de maneira absurda isso, ela é mais natural. Ela é meio que uma probabilidade, uma tendência e é meio que parte da determinação da realidade. Assim como chuva chove, assim como aranhas são aranhas, assim como lobos são lobos, Psicopatas são psicopatas, Psicopatas são psicopatas, no sentido de estrutura, tá? Biológica ou contextual, não sei como... Uma diferença muito próxima. Psicopata não tende a ser necessariamente psicopata, né? Psicopata é psicopata mesmo. É uma distorção mental, uma distorção cerebral. E pode ter aqueles que não são psicopatas naturais, mas são por construção, né? Construção das mais diversas, né? Então, como você lida com a empatia, com o sentimento de humanidade, No sentido mais solidário e de consideração do outro possível. Esse sentimento, ele não é um sentimento passível de florescimento ou, de algum modo, Desenvolvimento em pessoas que naturalmente não conseguem desenvolver esse sentimento. Então, elas, por isso, elas tendem a ser mais perdoadas. Contextualmente, se você sofre um contexto, assim, existencial, histórico mesmo, social também, De extrema penúria, pobreza extrema, violência física, violência emocional, Abuso, destruição das esperanças, expectativas, abuso psicológico, Abuso dos mais diversos que vão, de algum modo, te desumanizando. E quando te desumanizam, depois você já era mais humano, né? Porque você foi desumanizado. E a resposta que você tem depois de desumanizado, não pode ser julgada como monstruosa. Porque você já não era humano mais. Entendeu? A sua humanidade, ela foi dissolvida. Sua monstruosidade não encaixa na dissolvição da humanidade, Por causa de todo um contexto ali de destruição do indivíduo. Tipo, uma pessoa que, por exemplo, vou dar um exemplo bem. Nasceu no orfanato, foi abusado sexualmente, Sofreu violência física, violência psicológica, Medo e ansiedade constantes, não foi aceito. E no futuro, matou um monte de gente. Não é um monstro. Não pode ser um monstro, porque tem toda uma carga de que ele não era humano mais. Já não era humano. Se perdeu a humanidade, não pode ser um monstro. Esse é o meu ponto, tá? Então ele é uma catástrofe natural. Ou uma catástrofe induzida. Por contexto, né? Aí você pode pensar, então se o ser humano não for agredido necessariamente por humanos, Mas sim pela natureza, assim. Tipo, passou fome, viveu numa ilha e aí não tem consciência social. Aí quando encontra pessoas, ele instintivamente age de maneira livre. Sem nenhum contrato social, moral e exerce sua vontade de maneira arbitrária. Como, por exemplo, degolar pessoas. Porque é divertido pra ele. Ele não teve uma cultura, não teve uma estrutura, uma base de contrato social. Não aprendeu o que era ser um ser humano. Então também não é um monstro. Assim como outros animais selvagens não são monstros. Se a pessoa não foi civilizada, ela não é monstro. Se a pessoa foi desumanizada e dissolvida na humanidade e foi aniquilada no processo, também não é monstro. Então monstro, entre aspas, é falso. Falso porque na prática do julgamento ali do direito, ele acaba tendo que imputar responsabilidade, né? Mas no sentido do resultado em si, das ações em si, ele comete, ele não é bem monstro. Ele é vítima, em grande parte. Em grande parte, a justificativa, ela tem peso de verdade, né? E como eu disse, assim como você não tem uma socialização devido a ser alguém que não teve contato com pessoas, né? Digamos, uma pessoa mais, nesse exemplo aqui de uma pessoa que nunca interagiu socialmente e age livremente. A pegada também da sociopatia e da psicopatia mais, digamos, estrutural, né? Que não é construída, não é dissolvida a humanidade do indivíduo. Pode ser junto, pode ser as duas coisas, né? Ter tanto uma tendência quanto ser dissolvido durante uma vida trágica, uma vida sofrida. Que é complexo, né? Eu mesmo podia ser bem mais violento do que eu sou hoje em dia, porque eu tendia para o ódio. Um ódio brutalíssimo contra tudo e todos. Mas eu pacifiquei no meio do caminho. Porque eu não tinha tendências psicopáticas nem nada, acho. Apesar de eu ter, assim, de mão beijada pra ser um grande de um lixo de pessoa. Não que eu não seja agora, em certos ângulos. Mas nos ângulos de reflexão, de pensamento, de consideração, de ponderação. De ações mesmo, ações que visam não causar o mal e tal. Então eu diria que eu sou, ok, não sou bom nem mal. Sou normal, sou mediano, medíocre. Por assim dizer, né? Então eu tô na média. Apesar de eu, mesmo dentro da média, tendo a ser muito bonzinho. Muito gentil e muito caloroso ou abrangente e receptivo. Com a diversidade. Eu tenho menos monstruosidade de vingança, ódio, rancor do que o normal. Eu controlo bem isso. Mas não quero me vanglorear por causa disso, porque não tem nenhum... Não é questão de, ah, isso é bom, então você não... Não tem nada de qualidade nisso, é só característica. E monstro não é uma qualidade negativa necessariamente, né? Mas voltando ao assunto, né? São qualidades sociais complexas, por assim dizer. Tanto não ser uma má pessoa, quanto ser uma pessoa, aqui nesse caso, nesse julgamento, monstruosa. Então nesse caso, até perdoo por circunstâncias ali, é tipo... Psicopatia é semelhante em grande parte à esquizofrenia. É uma situação. É uma característica. No sentido biológico mesmo. Então nisso também dá uma dissolvida na monstruosidade. Claro que, como eu disse, ela pode ser construída de algum modo. E a pessoa usar essa característica como... Como alavanca, né? Como trampolim pra exercer a sua monstruosidade. Aí a monstruosidade vai se efetivando, né? Então é ambíguo falar disso, principalmente em sociopatia e psicopatia. Mas pra mim, por que monstruos também choram, né? Esse é o título do vídeo, mas eu esqueci do título do vídeo, acho que é esse. É esse mesmo. Monstros também choram porque a maioria das pessoas que fazem mal na sociedade umas às outras, que exercem ações monstruosas, são igual eu, são igual você. Somos nós. Pessoas que não são doentes com esquizofrenia, com psicopatia, sociopatia. Pessoas que não foram desumanizadas ao extremo, dissolvidas à humanidade ao extremo. Tem pessoas que sim também. Mas que não foram dissolvidas à humanidade ao extremo. E monstruosidade aqui não é o ato mais violento e vil, como matar pessoas, roubar, estuprar, pedofilia, preconceito, violência de machismo, homofobia, transfobia, xenofobia. Todas as fobias, né? De negativar e deteriorar e excluir e agredir o outro. Essas características são monstruosas. São características sim monstruosas. Em grande parte são características culturais. A ambiguidade. Porque ser racista, ser machista, ser homofóbico, não é necessariamente uma postura de violência inata. É um comportamento adquirido. Comportamento que demora muito você purificar e modificar e alterar e atualizar. E evoluir ou adaptar, né? Ou, a palavra certa, seria reconstruir. Se reconstruir como ser humano, né? É muito complexo reconstruir como ser humano. É o mesmo racista, homofóbico, transfóbico em parte também. Pessoal, eu só fui descobrir que essas trans existiam depois da faculdade, assim. Eu nem me ligava em trans. Eu não sabia. Nunca pesquisei essas coisas aí. Descobri que era transfóbico na prática. Por incompreensão. Daí você entende e tenta não exercer a violência e tal. Mesmo que isso não seja perfeito. E é difícil tratar com as diversidades. Porque você nunca sabe se está sendo, de algum modo... Aquele negócio é... Quando uma pessoa é deficiente, você é capacitista, né? Você não aceita a pessoa como ela é. E, de algum modo, interage com ela não como igual. Por causa das características que ela possui. É um capacitismo no sentido transfóbico de comportamento. Você se comporta de maneira diferente. Porque não consegue enxergar a pessoa como uma pessoa, entre aspas, e é grosseiríssimo. E eu ainda sou transfóbico, racista, e tantas coisas por causa disso, né? Porque não trata a pessoa normalmente, sabe? Tem dificuldade em interagir com uma conversa normal, assim. Não que você exclua ou tenha preconceito. Mas, de algum modo, você não... Não flui bem. Você tem uma... Você pisa em ovos, sabe? Com trans, principalmente. Eu tenho essa dificuldade. Com alunos, eu estou aprendendo bastante. Aprendendo muito, assim, por amadurecimento mesmo. De dialogar, de interagir. E de respeitar a identidade do outro. E pela experiência de estar ao redor, né? De estar em relação constante, você acaba mudando mesmo, né? Essas perspectivas que, sem experiência em relação constante, você acaba sendo... Não é por maldade, mas por características de diálogo mesmo. De interação transfóbica. Essas violências, essas violências sociais que a gente aprende culturalmente não são a monstruosidade em si. A monstruosidade, ela é o ego e o orgulho. E a vaidade. Entre outros pecados capitais, né? Mas as pessoas que eu estou falando que são monstros, são as pessoas como eu, como você, no dia a dia. A pessoa que chega, assim, na sala de aula, um professor, entre aspas, né? Entre aspas, não é na verdade mesmo, professor. Sorri pra você. Entende as suas circunstâncias familiar. Entende a sua dificuldade de percurso escolar. E no final do ano, te reprova. Ou não te ajuda dando trabalho de recuperação. Ou não dá atenção mais pontual pra você. E reprova sem pensar duas vezes. Sem piscar. Isso é um ato monstruoso. É um ato de indiferença. É um ato de desumanidade. É um ato de insensibilidade. Indiferença, talvez. Eu acho que eu falei a palavra já. É um ato de desumanizar o outro e enxergar o outro como um número, um objeto. Isso é monstruosidade. Eu já vi isso inúmeras vezes com pessoas com poder, hierarquia, numa zona de conforto, proteção, onde não percebe o impacto que causam nas pessoas ao redor, principalmente em pessoas que estão nessa situação de aluno. Subalternos, tutelados, porque você acaba sendo o cara que guia, o líder, o professor, essa função do professor. Então eu acho isso aí desumano. Isso é monstruosidade pra mim. O cara tem discernimento, o cara é formado, o cara é adulto, o cara tem família. Ele pode se sentir agredido, violentado, humilhado na sala de aula, desautorizado, desempoderado, impotente. Pode. Mas ele faquear uma criança pelas costas, em toda a sua fragilidade, sem nenhum remorso, é monstruosidade. Em relações afetivas, a monstruosidade é a vingança, né? É a menosprezo. Isso acontece muito hoje em dia, em certas características que uma pessoa pode ter, homens ou mulheres, e você é monstruoso com as pessoas. Eu sou monstruoso, sim. Se a pessoa não tem um perfil de aparência, se não tem um perfil de comportamento, um perfil intelectual, você pode sim menosprezar o afeto ou repudiar o afeto. Até certo ponto, negar o afeto é aceitável. Você não tem que se vincular afetivamente com quem você não tem atração. É uma construção idealizada que você faz, e se você não quer ter afeto com pessoas com certas características, tudo bem. A quantidade de características que eu possuo, que não são aceitas pelas outras pessoas, é imensa. E as pessoas têm toda a liberdade de escolher não se relacionar, não estar próximo, não ouvir, até aí tudo bem. Mas usar, engrandecer, usar de escada, desrespeitar e ao mesmo tempo manter ao lado, humilhar, diminuir, agredir, isso é monstruoso. A monstruosidade, ela é aquela falsidade, aquela mentira, aquela enganação. E monstros também choram, porque... Esse é o título, né? É, lembrar do título. Porque as pessoas não fazem isso por necessariamente uma maldade inerente. Elas fazem isso por sentimentos particulares. E as pessoas que mais machucam, talvez, nas relações humanas, são aquelas que... Tem motivos pra ter sentimentos e sofrem também, são agredidas também, não são desumanizadas ao extremo. Ou podem ser também, né? Aí, logicamente, tem toda a carga. Essa lá é desumanizada, de algum modo, e de algum modo criou características extremamente egoístas, vaidosas, ou egocêntricas, ou vingativas, ou passivo-agressivas, entre outras características, com baixa autoestima, entre outras características, né? Isso dá uma argumentação, dá uma justificativa. Mas, mesmo assim, essa pessoa que tem um discernimento pleno, se ela sofreu essa violência e ela continua exercendo essa violência, mesmo com esse discernimento, porque ela acha que essa é a regra, Que o certo é machucar, que o certo é subir no outro, que o certo é hierarquia, que o certo é ter poder. Que o certo é achar que o outro é apenas uma peda de carne, descartável, assim, como o professor fez com o aluno, sem querer, objetificar, desumanizar. Ah, se a pessoa olha pra você como se você fosse apenas um ser descartável, e te trata de maneira distanciada, e não gosta de fazer vínculos, ou faz vínculos falsos, isso é monstruosidade. A monstruosidade que eu presenciei nas relações humanas é constante, porque as pessoas que eu dialogo têm fragilidades. Algumas exercem a monstruosidade de maneira muito estranha, porque não faz sentido. A pessoa sofre, a pessoa tem sentimentos de agonia, de ansiedade, sentimentos de abandono, E ela abre o coração, e ao mesmo tempo ela, às vezes, se protege, né? Porque pode ser um mecanismo de proteção também, mas exerce a violência como algo engrandecedor. E aí tá o perigo. Quando é propositalmente engrandecedor pra você, de algum modo, ter autoestima, Submetendo o outro a fragilidade, submetendo o outro a um abuso, né? Relacionamento abusivo mesmo, né? Relacionamento abusivo é assim, seja amizade, seja afetivo. E aí a desumanidade Que o outro é... A qual o outro é submetido Mostra a monstruosidade daquele que submete o outro à desumanidade. O monstro que chora, que sente, que é mediano, que é pessoa como eu, como você, como todos nós, Que podemos ser eu ou você a qualquer momento, né? Nós podemos ser o monstro. Nós podemos ser aquele que aceitamos a indiferença e a desumanização do outro, Tal qual morador de rua, tal qual pessoas pobres, a meritocracia. Eu vejo muito nos alunos isso, a tendência à monstruosidade. Eles vão crescendo como individualidade, como seres humanos. Seres humanos que vão cultivando a violência, cultivando o egoísmo, cultivando o ego, cultivando a vaidade. Cultivando o orgulho, cultivando as características que depois desembocam em... Em desumanização do outro. Em engrandecimento de si mesmo e desumanização do outro. Eu vejo isso nos adolescentes. E eu vejo isso nas pessoas adultas. Já depois da adolescência. E aí é onde eu falo que os monstros também choram. E pra mim esses são os monstros mais puros. Porque eles são os monstros que escolhem o poder. Escolhem desumanizar o outro. Escolhem de algum modo usar a hierarquia possível e submeter o outro à sua desumanidade, à sua insignificância. Como se os sentimentos do outro pudessem serem brinquedos. Brincar com os outros. Usar os outros de marionete. E eu vejo isso constantemente. E eu não julgo as pessoas como maldosas, como decadentes. Eu fico triste. Eu fico triste porque... Vira e mexe eu tento evitar reproduzir isso. E vira e mexe fazem isso comigo. E aí eu vejo as pessoas fazerem umas com as outras o tempo inteiro. E aí eu falo, ó. Não faz isso. Tenta ser gentil. Tenta ser sincera. Sincero. Tenta ser pleno. Não cai por esse caminho. Mas é... Esse poder. Esse poder que cega. Esse poder que corrompe. Essa vantagem, privilégio, prioridade sobre o outro. É o caminho mais monstruoso total. Quando você tem poder sobre o outro. O outro está submetido a você por hierarquia, geralmente. Hierarquia, às vezes, de trabalho. Hierarquia, às vezes, de estudo. De você, professor e aluno. Hierarquia, às vezes, de relacionamento afetivo. Amizade também tem hierarquia. E essa hierarquia, onde o outro usa você como trampolim e capacho. E te destrói no processo. É a monstruosidade na sua essência. Pra mim, assim, é a monstruosidade mais pura. Como eu falei, tem vários tipos. E várias características monstruosas. De várias circunstâncias monstruosas. A que eu acho que é a mais justificada. É a desumanização do outro. Quando o outro é completamente destruído. Tá? E daí ele exerce a monstruosidade. Não apenas no sentido mais de... De perder a capacidade de sentir empatia. De sensibilidade. De se tornarem sensíveis em si. Né? Aí é complexo mesmo. A insensibilidade herdada por um trauma muito violento. Ou com... Um conjunto de traumas muito violentos. Então você tem que analisar bem. Se essa pessoa que exerce monstruosidade tem ou não essas características. Mas em grande parte. Se ela não apresenta justificativas. Ela escolhe ser monstruosa. Mas é complexo, né? Porque eu sempre penso em monstruosidade como violência explícita. E não é violência explícita. Não é necessariamente violência explícita. Às vezes a violência explícita é muito sincera. A violência explícita é muito de desespero. É gritar. É pedir ajuda. A violência explícita é você estar tão ferrado já. E desumanizado já. E... Ser violento é o único modo de você se sentir vivo. Como algumas pessoas viciadas em químicos, né? Vícios dos mais diversos, né? Vícios que é fuga, né? Vício é fuga também, né? Descontrole emocional do mais diverso. Completa o surto emocional. Descontrole da agressividade e violência. Como roubar, matar, entre outras coisas. Mas as pessoas, quando elas fazem esses atos, elas são pessoas que elas não são insensíveis. Ou seja, vê que tem culpa. Você vê que tem ali confusão. Você vê que tem ali ressentimento. Às vezes ela tá tão destruída que você não percebe isso. Porque você pensa que ela é um monstro inato. Um monstro por natureza. Mas, em grande parte, você vê que a pessoa tá desumanizada. E aí você tem que investigar. Sempre tem que investigar. Sempre tem que investigar mesmo. Em atos violentos extremos, assim. De destruição do tecido social e da vida alheia, né? Da vida mesmo. Da morte do outro. Que é a violência mais explícita, como eu disse. Mas a violência monstruosa mais comum não é a explícita. É a covarde. É a violência onde o outro tem que estar ali pra ser usado. Como recurso mesmo. Onde o outro é apenas uma das minhas posses. Um dos meus brinquedos. Essa é a violência monstruosa que eu acho a mais nociva. E a mais difícil. Tá? É a mais... Nebulosa, cinzenta. E a mais comum. Muito comum. É comum e é iniputável. É iniputável porque não tem como você criminalizar. Não tem como... Além que você se debata, grida, brigue, xingue, ofenda. Se rebele, né? Mas é um trauma de conta-gotas. É um corte na pele que cicatriza. São vários cortes que vão lesionando. Que vão causando sequelas. Sequelas cumulativas de relações humanas porque as pessoas desumanas te machucaram. Mas desumanidade não é uma coisa 100% o tempo inteiro também. A pessoa ela desumana, mas ela chora, como eu disse. Então ela é um humano. Porque como eu disse, pra você mostrar, precisa ser humano. Sentir. Precisa ser normal. Assim, né? E daí esses cortes que você vai causando através da violência do dia a dia. Essa desumanidade que você vai expressando ao machucar os outros. É em si a incapacidade de lidar com essa complexidade das relações humanas. E aí, como eu disse, você vai sequelando os outros ao redor. E essa sequela nos outros também, por sua vez, é um efeito bola de neve. É um efeito cascata. E isso vai corrompendo o outro. E o outro também, por sua vez, pode fazer a mesma coisa com outras pessoas. Então a desumanidade é como um vírus. Ou a monstruosidade é como um vírus. Então a monstruosidade... Ou os monstros também choram? Somos nós. É eu, você. É você que destrói a natureza ou menospreza a natureza. É você que menospreza a identidade do outro. A ideologia política do outro. O gênero do outro. A identidade de gênero, no caso. A identidade étnica do outro. Essa monstruosidade de violência contra a diferença. Com arrogância e egocentrismo, como sempre. Isso é monstruosidade. Então entrando naqueles conceitos das fobias. Xenofobia, machismo, transfobia, homofobia, entre outras. Isso sim. Quando alocado junto a um contexto de desumanização. E de intenção daquele que agride em diminuir. E ser agressivo no sentido hierárquico. De colocar o outro sob sua tutela. Sobre uma inferioridade. Uma inferioridade programada. Uma inferioridade necessária aqui. Aí que está a monstruosidade. E essa pessoa que é um ser humano. Ainda que sofra, sinta, ame. Tem ansiedade. Ela exerce essa sequela constante. Essa mutilação do tecido social. E eu interajo com inúmeros monstros o tempo inteiro. Eu mesmo evito o máximo ser um deles. Eu não sei até onde eu consigo. E aí espero que não tenha causado sequelas. Ou cicatrizes. Ou dores. Nesse nível de monstruosidade. Pela indiferença. Pela desumanização. Nas pessoas ao redor. Porque assim como eu falei. Os monstros mais puros. São as pessoas mais humanas. E mais são normais. Esse é o meu entendimento de monstruosidade. É humano demasiado humano. Assim por assim dizer. Eu já vi isso. Eu vejo constantemente. Diariamente eu vejo isso. Em adultos. E em adolescentes. Em humanos. Em pessoas. Eu quis fazer esse vídeo mais para colocar isso. Porque eu interajo com monstruosidades. Que me machucam muito. E dói. E aí você fica sequelado. Mas não tem muito o que fazer. Porque a pessoa sente. Que não tem nada de errado no que ela faz. E mesmo que você fale para ela que está errado. Você ainda assim não consegue. Mudar. É como se fosse uma tendência de comportamento. Uma tendência de. De identidade que vai introjetando. E se determinando no indivíduo. E depois que se determina. A pessoa não muda com facilidade. A monstruosidade é a própria caráter. É a própria inércia. É imediato. É inevitável. As pessoas são monstros. Inevitavelmente. Aprendem a ser assim. E eu acho triste para cacete. Muito triste. Muito triste mesmo. Eu espero que eu não faça as coisas. Eu tento sempre ter autocrítica para não fazer isso. Mas é. Dando aula. Eu sei que eu faço algumas coisas. Que eu não deveria falar. Falar coisas espontaneamente. Assim machuca. Mas é importante sempre contextualizar. Para não ferir muito na carne. Porque ser sincero. Às vezes é muito brutal. Sinceridade. E a consideração do outro. É muito complexo. E é um vídeo ambíguo. Porque eu defini aqui a monstruosidade. Como um âmbito. Uma outra face da moeda do humano. Como se a gente sempre tivesse essa face. Junto a gente. Parte da nossa possível. Possível natureza. Pode ou não. Assim como. Como é que era o filósofo? Hobbes? Era o Hobbes? Eu não lembro quem era. Talvez de Rousseau. Rousseau. Acho que era o Rousseau. Era o Rousseau. O Rousseau. Que a gente vai se corrompendo. E se tornando monstros. Decor da sociedade. Decor da vivência na sociedade. A tese é isso. Monstros se tornando decadentes. Mas é isso pessoas. Acabou o vídeo por aqui. Desculpa qualquer coisa. Trinta e um minuto já. Já deu pra expressar um pouco a ideia. Perdão aí pela... Desculpa qualquer coisa. E desculpa aí. Enfim. Tamo aí. E... Bem. Se eu sequelei alguém. Cortei a carne de alguém. Durante tantos e tantos vídeos. Falando sobre tantos e tantos assuntos. Perdão. Eu sei que é complicado expor assim. Essas ideias. E machuca mesmo. E ainda mais quando... Debato ideias, né? Não quero ofender pessoas. Mas... Ideias machucam. Tá. Então, maus aí. Eu tenho que escolher. Eu me expresso ou eu não me expresso. Eu acabo me expressando mesmo com as consequências que isso carrega. Mas eu não faço com a intenção de destruir o outro. A monstruosidade seria intencional, no caso. Intencional no sentido de ego. De privilegiar a si mesmo. Eu não privilegio a mim mesmo. Eu só estou debatendo ideias, né? É uma espécie de argumentação injustificativa? Para não me considerar um monstro? Também é. Uma auto-justificativa? Uma fuga? Talvez. Talvez. É. Aí é complicado. Você não pode julgar a si mesmo, né? Juiz de si mesmo, por assim dizer. Isso é complexo. Mas é isso. Agora eu vou mesmo. Até depois. Falou-se. E aí